Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A história que nos juntar é o nosso olho E a sua única está porque é o cusco para dentro Nos vemos a olho Nos metros telesplantes do grande ensino Amém. 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 Estava à frente e dinheiro depois ajudado a arranjar. Foi isso? E para não estomariam isso? Também se veio o bichinho, que por ser uma mulher moderna e gosto muito da perna, não escangarei o arranjinho. E aqui estamos. Algum dinheiro corteamos, nas passagens, nas calças, numa outra camisa, que minha vez acha precisa. E aula, vamos para a terceira de qualquer forma. E para não fugir muito à norma, vamos cruzar outra vez a vida. E eu, bote da ressaca que comprei, e que friamente pensei que me tinha metido um problema. Mas, como todos, tenho as minhas necessidades. E para ninguém saber das minhas dificuldades, eu não ia frasqueiro. Olha, nas passagens que comprava, umas pequenas automobiles, e ficou assim. E como não vou para um hotel, pensei bem, fico na água alva em casa de minha mãe e roubo as outras manhãs. Eu também pensei, o de como vamos já descer a sol uma semana, que é que já comemos uma bufena nestes salões das freguesias. É verdade. E quando acabamos de dançar, vamos já a mesa a brincar com descomida com gatos dois. Vemos isso no Canadá, sem qualquer truque, aquelas mesas cheias de Facebook, com alegorias à madeira. Não fazes chorar-me uma madalina, só para ver as mesas, já do dia a Trina via o cannaval da terceira. Mas lá no Canadá não, claro, para voltar muito fraquinho, as pessoas estão muito consentidas, mas confesso as suas vidas, e como há pouco ali, as mesmas mais persuidas. E a comida, parece borracha naquelas cabeças empilhadas, a maionese parece gacha, e nós já somos fartas, de vícias de caixas e de donetes congeladas. Mas temos lá com os pais de maçã, só com pronto no estorco de amanhã, só o médico é uma onda de gente esfria. E quando a noite termina, chegamos à cama cansados, que aqueles pão duros e pilhares, santos pão fatia... O Canadá uma nação esgantesca, e por lá tudo foi pecado. Ora, mas já na véspera carnavalesca, já nada se faz, porque já é que o concorda. A ideia que a comida mais fresca foi feita pode passar. Bom, mas aqui na terceira é quase tudo bem que eu mora, e as soldados lá fora aumentam devido à distância. Este passeio expira os sentidos, e serve para ficarmos esclarecidos onde vai tanta abundância. No Canadá a gente abusa muito de doze, e a minha mulher refeitou-se, e ela está empolhada e gorra. Há vocês, pronto-vá-se aqui à minha beira, eu juro que vinha todas as semanas à terceira só para vir comer uma açuda. Ei, ei, ainda há vida em qualquer altura, para além do mês da boca, e na sexta de Marça da Verdadura, comida com fartura e até tem outro boca. Ah, vocês já estão no Facebook, o Facebook, é que há uns dias publicaram umas fotografias lapas frescas e com rubins. Cala-te, ai lapas, de onde saudades estás? E estas são extra... são extra-normais, que é pior que ter o que foi. Oh, Roto, vê-te a caçapos. O gênio ainda não se esclarece. Ah, ah, mas tu quando visse que eu põe o bilho e as lapas, o que é que te aconteceu? O que é que aconteceu? Ah, ah, dentro de um ataque de nostalgia, eu não as perdoou-te. E sempre que eu olhava a fotografia, uma lágrima se expiria, eu passei seis dias roados. A hora que há para descer-se fixado, se eu vejo esse retrato, eu não sei se vinha a aguentar. Comigo, um caso de tempo passou-te. Na vi, foi só a pisar, com chá de fritos e batata dulce, eu levei dez dias para recorrer. A vida longe da terra, dos nossos queridos ações, do seu coração e cérebro, e esperanças e sabores, em falsos e polímias, nos cúmplis da natureza, que a luz de encorilhas é o nar em cada mesa. Salve este celular! Eu sou a pisar, 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 nós vem-vindos a andar, eu sou a mar. E, na altura dos pontos, marcámos uma reunião com todos os casais para a sexta feita. Contámos e falámos para garantir que os casais queriam vir ao carnaval à sexta. Eles, ao ouvir, não valem ver que a minha mulher, porque quem gosta é cá, vinha ser para ser a querida. E começamos a marcha de festas. Uma oportunidade desta acontece uma vez na vida. Eu cá não pensei duas vezes. É só dos mel espreguês para dar um boizinho da dança. E, contudo, a gente poupava e punitiva para ver minha cunhada que maria. E eu era os mesmos a criar-se. Ah, bom, sim. Na primeira era Miguel, a casais apareceram dez. Vamos tomar-se depois. É, vou-lhes cantar para a casarela. Uma outra vez. É, e umas mal putadas e mal feitas, não me lhe tinhava indiretas, pois vai dar-lhes vinha outras vezes. Ó, mas a Cristo não foi por nada. É porque elas marchavam como se fossem feias, mas queriam-lhes criar. Elas eram feias. Feias. Elas, antigamente, era aqui, eram feias. E lá de terem emigrado, continuam feias lá. Por isso, se andam para não é criar uma coisa, mas lá ninguém não tinha uma saída. Porque quem é feia Narcisa, desculpa lá, mas é feito lá. Não há pouco tempo. E nós se colocamos aqui. Depois de todo o grupo tem, e falámos em conjunto, estivemos na conversa, até bem cedo. O pior foi para escolher o tema do nosso assunto. E falou-se em tantas delíche, coisas tolas, doidiches, que fizesse o bom barril, ou então, uma drama de conversa. Fizesse a uma frase chorar, e que a gente não tivesse orgulho de cá vir. Ah, vocês, eu lembro de um assunto que era um disparate, uma coisa louca. Era um casal que veio aqui casar. É, mas eu fico em abril a boca. O... 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 o Ronaldo fez-me acredito no meu bloco calado. Cala a boca. Eu fiquei raivosa. Eu juro que naquela hora, por ser companheira dos municípios agora, se não fosse a virar cheira, a gente ia nem ver a hora. Calma, vocês, calma aí. A gente queria um assunto a partir desse. É sim, é assim, bem grandioso, com tantos ligas lá-desperada. Que só com o verso para chorar. E que quando o macho começasse a agradar, parece que ele nunca mais agradava. É verdade, a gente queria coisas como certo critério. Que até é que se adora para o bloco, para o antismo. Aquelas cantigas que são um mistério. Que falem sempre na capa de se pintar ou na pia de batismo. É que falasse das casinhas, todas canhadas, branquinhas, destes folhadas e matanças. É, e dos terrenos abandonados. E dos irmãos que são brilhados, pois a das iremos. Cousas, gamos, gamos assim. Cantigas quase sem fim, que fazem chorar muito del. É que falasse das mãos, dos pais, das nossas vidas. E que fossem muito mais comproídas que as belas cantigas do resto do chupol. Falou-se, falou-se. Que a conclusão de contrância foi da ponta agora hoje. E resolvemos correr em milhares e sem adia que o nome do nosso assunto seria Cousas Malhar Carabé. Só uma coisa para contar. Quando amanhã começou a se levar, eu tive uma ideia ilusente. Se os outros vão-me falar, quem é que é que é o nome da gente? E isso foi muito importante. Para a decisão é que nos jude. Se o nosso velho fosse avante, as nossas vidas dava em bastão. Só por fazer um assunto. Apenas um dos casais não concordaram. E muitos despediram de poucos. Mas as ideias não mudaram. Para além das feias e das louras que não passavam, ainda não ajudam. E depois disso o que se fez. E ainda a história agiu. Ai, mas se disséssemos a verdade a vocês, iam dizer que todos os ganham mentira. Os imigrantes portugueses normais, em truco ou em qualquer lugar, nos salteiros ou nos casais, as histórias são sempre iguais. Há muito pouco mais a dividir. Há emigrantes em todo o mundo, não esquece um segundo que o palco não vende. Portugueses, pão e serra, muitas saudades da terra, que há muito tempo não vês. Da somida faz campanha, e o palco ganha, nas terras do Canadá. com tristeza e alegria, celebrar todos os dias aqueles que ficaram cá. É strawberries, com tristeza e alegria, que ainda não recomendam-se. Para que o nosso se dedicasse na memória, como os gradiões do tempo. Olha, começar pela minha história, para vos dar o meu museu. Com os outros imediatos antigos, fomos enfrentar os perigos de uma terra desconhecida. Como aqui a coisa estava pela hora da morte, nós fomos enfrentar a nossa sorte, melhorar a nossa vida. Como a minha irmã já estava embarcada, há uns anos lá instalada, e como muitos outros outros, ela fez o descarta de chamada e a lá volta-se, lá fomos. Deixámos aqui as nossas coisinhas, porque a banda de nós nunca se logra. Oh, ah, vocês, e deixámos só duas malinhas, e deixámos os porcos e as galinhas de puta da minha só. E lá fomos experimentar, a outra mulher que a mulher ganhamos doera, e ficou cá tudo no mesmo quarto. E se a gente gostasse de falar, está, e há aqui os porcos e as galinhas, ah, não se esquece. Ah, ou seja, já foi comum, já foi de visita. É porque o português já acredita e eu estava com o município. Olha que uma rapeliga lá rejece, e que por lá casasse, ficava com uma problema resolvido. Pois é, quase todos os imigrantes foram de visitar assim, a experimentar a migração. Por lá ficavam de negais, e enfim, me deram a tua opinião. É, esqueces que talvez assim imigraram. E agora que há alguns anos passaram, não queriam os outros vales. É verdade, ainda hoje são refletiados, que saíram daqui invisíveis e esganados, e ainda hoje, esganados só. Oh, mas acho que, ai, quem tanto tiveres em cena, se houvesse de encarnação. Deveia voltar à terra, mas se encarnando, não vale. O nosso sonho era o Pernadão, enche-me as malas viadagens, pois esta multa na valência, mas conceito bem, juntamente com as minhas passagens, o meu portato de casamento, as nossas cozinhas diárias, e que fossem necessárias para nos darmos o sede, Que nós os obrigassem a gastar, e que pudessem nos juzgar, enquanto não o vencim. Lá ovei, a direção da casa da minha cunhada, na algebeira bem guardada, para a coisa levar com todos. É para a casa que ela não se lembrasse, e a gente não o ficasse com todos no aeroporto. Para ir no forro da mala de mão, ele tinha o portativo de pá, de cruz, e só que estão. É o portanto a todos os viajantes e contou-os. É para o meu caso a gente se perder, ou menos pudéssemos saber, vira de volta para os Açores. Eu ainda leio as minhas cozinhas com muito moenda, comprei-me as cozinhas na venda, e também levou-me as calças nos cabiseiros bombos, dão-lhes cinto de mesa de renda, e quatro aceitá-por-nos. Que nada foram os feitos com linha aberta, que eu próprio a quis guardar, para assim que guardar cada oferta a quem lhes fosse fosequear. Mas levávamos o mar, que me dava o avó, com dois queijos grandes são justos, que lhes pediram para levar. É aquilo que pesava que era como um inferno. Ah, e a minha viga-pada, bem-me-te-i para levar uma sacadaça de azeite de inferno, que era para ter aqui o bolo. E a minhazinha, a minhazinha, a rosa do alteiro, que pediu logo amanhã, que faz-se para a irmã, o malcátrio da pressão. E, seguidamente, diz ela em voz de lavadeira, também pode levar para ela esta brindeira. Mas para levar, não o responde. A minha mulher ficou roxa, verde, amarela, e de volta da cozinha embaixo da cara, com mais vergonha que ela, disse-lhe assim, vai, a gente leva que não custa nada. Ah, filho, vai à parte de fora com o sol dela, e traz-me uma tijela de sopas de espírito sól, cheia de encher o ovo, e a transbordar do morro, que ainda gostava tal. Ainda estou vindo, a pôr de pó de branca, a nadar no olho à vontade, e naquela tijela branca ainda de carinho que nem mandava. E se navegar por lá, disse-lhe, a ilha que me trouxe foi, que está aqui em volta à txala que é bom entregar no IP. E como foi-te o avião para o ar, com o princípio da nossa mudança, com as balas a transportar, é o que a gente comenta já tinha. E lá fomos à nossa salve, aproveitar o passaporte que nos inquietou para pagar. E quando o avião começou a se triplençou a choradeira, e a nossa ilha de cheira a ficar lá longe no ar. A chorar? E de que maneira? Muitos voltam aos poderes ver a gente a chorar. Quando a terceira desabestei, encostei-me a cadeira de um avião e chorou-lhe, se alusei com um cabelo. Ah, que? A porta aberta que não encontrei. Que se soubesse a desaí eu, tinha de sair com a porta pobre. Tinha voltado para trás um segundo. Porque queiram ou não querem, não há lugar do mundo, mas ao é que quer a terceira. Porque queiram ou não querem, não há lugar do mundo, mas ao é que quer a gente não há lugar do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindo a passar distâncias, indecelhados no molhão, encontrava-se com tanta abundância para ser estava só. Quem na terceira estava a beber, vê na mudança a sorte imensa. É muito difícil explicar aquilo que a gente pensa. É lá checa com balância, a uma terra com tanta abundância, até o cu não está a diferença. Eu sou dores que saindo das vezes que eu laço de alto. Quando eu fiz que eu laço de peito, nos temos na condição. E o corpo de um serviteiro, desde lá só o coração. Depois de dois dias, lá está o princípio da dança-se. Olha, comecei a trabalhar, na construção, cumpriu-meu. O que faz que vá para lá é trabalhar com os escopos. E é a imagem que eu lia de camarada que começou logo a mudar de cor. Porque Travelleram sabe, para manter a vida caseira. Ora, começámos a fazer o contrário do que se fazia de pecheiro. E então, se cai-se-nó, se cai-se-nó, a temperatura abaixa e a refez. Ah, ou seja, ao mesmo tempo, tudo que é bom, é em drogas. E se cai-se-nó, se cai-se-nó, fica na flea, tu. Ah, isso tem um... um storm. Um storm que fazes para o temporal. Eu gosto muito de ver o sinal a nocerrado ou a tom de pistola. Mas quando cai-se-nó e vai-se-nó. E põe tudo para ter reprindo. Se o sinal fosse bom, tinha o guardado muito mais gente. Ah, quem tu sabe porquê? Fica tudo branco de costa a costa. Uma coisa posso te garantir. Quem vai de visita a costa de ver, o sinal a cair. E saltamos a cama que tem bolas e a soldar pisando a carcaça. Ei, diz quando uns dia cu das 5 e das 100 bolas, mas é uma gás sagrada. Ah, Rosa, chegue até aqui. Ah, vocês, eu vou-vos perguntar. A gente trabalhava a mãos de casa mais de uma hora. E para a fábrica de 100 de cair, não podíamos fazer de uma hora. Era uma fábrica de produtos de salcharia. Todas são de dia sem, rato todos para o lavabo. É, trabalhámos há anos em 8. No princípio as salchichas atrapalhavam. Olha, mas é que eu cá quando aprendemos o jeito, aquelas salchichas quase que voavam. Trazíamos salchichas para a brasa. Esse já era um trabalho meio ruim. Mas é quando chegava a casa, ou seja, a minha mão ia sempre assim. Gente, tem que falar com o meu. Quem bate em estes travais de capricha, bom dia vos assim. Depois de muitos anos de salchicha, ouve uma vez mais salchicha? Faça-me a vontade, por favor. Também não gosta de salchichas. Ai mesmo este, tive uma mudança repentina. Como não sabia falar inglês, tive que ir trabalhar na colina mais finé. Dizia, se não trabalhar, não dá-me. E lá fica o pau de internato. A colina é limpear escrotórios e casa de banho, só que o nome é mais requerente. Ótimo, todo mundo por um lado temos que trabalhar para comer. E faz-se coisas no Canadá que nunca se pensou em fazer. E que será a colina? Não! Não, mas isto, que língua! Ai a língua! É, se falar inglês, é preciso muita fotografia. Ai o que um imigrante padece é que muitas vezes só marchamos alguma coisa e só dizemos Yes, oh yeah! E eu? Um dia, no setor, levei um suadouro. Sem saber explicada, sei o trago. E quase me descrevei coro só para pedir pastas de trago. Acordeceu o mesmo comércio mal, sem falar entre leis de bom ou bom. Cujadinho, tive com um parque no leitão para pedir bifes longos. E eu, precisava de uma saída, fui um setor no Canadá. Se eu não soubesse fazer o cué, o jefe, a minha filha, ainda hoje estava lá. Com tanto caos bizarro, como tu é que tudo aprendemos? Comprarmos uma casa, um quadro, uma grande dica fazemos. As dores de cabeça principiam, e trabalhamos de noite e dia para pagar o que devemos. E então, se dá-se o que me empolho, a ele é que nunca mais botemos o olho e aquilo que mais gostamos. A boa vida se afasta e o filho parece desgraça tudo o dia em cagãos. O imigrante no Canadá, eu posso dizer assim, aqueles que temos lá o que vocês têm aqui. Temos as sopas que são espírito santo, nas imandades são afamadas, e aquilo que protegerem-se ao estatante são as cantorias e toradas. Toradas, nas tares velas, com todos os braços com o alume. Há também as mesmas brilhas e carelas que há para a gente não poder o costume. E pá, saudada de você, em épocas especiais, temos em pronto lojas a vender dos nossos produtos nacionais. Mas para a vossa satisfação, os mesmos feitos estão. Temos lá todos os indiscretos que forram da nossa nação, porque a imigração não dá discussão a ninguém. E não quero armar guerra, mas que fique a coisa bem esclarecida. Quem fala mal da Teixeira, sua terra devia comer para do lado dele. A nossa terra é pequenina, mas de gentes pacatas, nas fazigrias e cidades. E tem cerrados e batas, que até a laguna das batas serve para matar os soldados. E podem ter a certeza, que temos a alma consolada, que a nossa visita foi a certeza que será sempre a lembrar. Aqui na ilha, ou noutra latitude, se não houver vida e saúde, o dinheiro não vale nada. Que outro avião nos traga, todos os anos aqui, e que o tempo nunca empalhe, a alegria que eu senti. E a Deus Terceira querida, não há nada maior na vida do que o amor que temos por ti. que o amor que temos por ti. E a Deus Terceira querida, que o amor que temos por ti. Que outro avião nos traga, que o amor que temos por ti. Que outro avião nos traga, que o amor que temos por ti. que o amor que temos por ti. Que outro avião nos traga, que o amor que temos por ti. Que um tempo tem por ti. Que outro avião nos traga... P Baconoton bitcoin Ta-a-a-G said-a-B Ta-a-B Dizer a Deus aos amigos, irem enfrentar os perigos do coração estrangeira Com o pacote que eu presta, viver a vida que resta longe da nossa terceira Terceira ver o melhor amor, dizer que os seres já é quem for que vierá-nos ver aqui Vamos buscar felicidade, mas com toda a verdade ainda morremos por ti O pacote que eu presta, o pacote que eu presta, o pacote que eu presta Eu quero voltar a buscar, para Deus te sair da promossa, é o bem grande dos corações Liga e calma e alça, é o pai que eu presta, sou decidente, surreando E calma e alça, é o pai que eu presta, sou de sangue português, fico, todos vocês têm Portugal, por coração. Há uma mátea melorosa, esta terra maravilhosa, que se encarna do mar no fundo. E hoje guardam os valores, a reenconquistadores, que dão seus filhos ao mundo. E em competência com a idade, filho da heróicidade, carajosa e cortês. A sua jura e não minto, a alegria que sinto, que se não vai proibir. A sua jura e não minto, a alegria que se encarna do mar no fundo. A sua jura e não minto, a alegria que se encarna do mar no fundo. Eu quero voltar a buscar, para que eu esqueça a irá com a moça, que alegria de um coração. Minha linda maravilhosa, é a bicha da minha noção. Nas cincadeiras geral vai, que vai a minha mãe, que abre ver a dor. A minha língua falei, a citar a amar, a terceira vez sou. A minha posta atribua, esta minha colávia, se um gesto conforme ao entron. Sempre aqui a altura, o color e a ternura Vem cansar os meus amores Como o fresco tem um beijo, tens partido E te sentes o que há de nozer ao meu Do coração até a cantina e tratar Naquele casinho onde eu me vai nascer A cidade de Deus, o amor e a ternura De onde eu vou para buscar A grande sraena, a força Que ela vai desde o coração Minha ilha maravilhosa É o parque do Senhor, o amor A deus amigos do preto Minha ilha, o profundo Baterá no outro mar Seu Deus do céu, o brilho e mentiras Subiu, subiu, imune, a volta do altar Com tristeza nos olhos A sua terra, os olhos que fazem sofrer o tanto A deus igreja, sim e o rei Os santuários, sim e o rei O louvor, o Espírito Santo A deus terceiros e adiantes Dos rios e brilhantes Reza a Nossa Senhora Ajuda-nos, teus frios A deus igreja, sim e o rei Os santuários, teus frios A deus igreja, sim e o rei A deus igreja, sim e o rei Minha ilha maravilhosa É a porta da sensação Música 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 Música